Não desista, não desanime As lágrimas que você vai derramar Serão de alegria, de gratidão a Deus Te supliquei em meio ao choro Já recebi tanto o seu consolo Já te implorei de joelhos dobrados Chorei até minhas lágrimas no olhar em o chão Chorei porque quis um milagre O meu momento era ter a solução Agora, Deus, só quero Tua presença Sinta o meu choro, declara a minha gratidão Hoje as lágrimas que rolam do meu rosto São pra dizer o quanto é maravilhoso Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto É gratidão, então receba o meu choro Hoje as lágrimas que rolam do meu rosto São pra dizer o quanto é maravilhoso Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto É gratidão, então receba o meu choro Te supliquei em meio ao choro Já recebi tanto o seu consolo Já te implorei de joelhos dobrados Chorei até minhas lágrimas no olhar em o chão Chorei porque quis um milagre O meu momento era ter a solução Agora, Deus, eu só quero Tua presença Sinta o meu choro, declara a minha gratidão Hoje as lágrimas que rolam do meu rosto São pra dizer o quanto é maravilhoso Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto É gratidão, então receba o meu choro Hoje as lágrimas que rolam do meu rosto São pra dizer o quanto é maravilhoso Sim, Deus, hoje as lágrimas que inundam o meu rosto É gratidão, então receba o meu choro Só quero estar em Tua presença Quero te buscar, só me acrescenta Por graça sou abençoado Mas grato sou Sempre direi Mas grato sou Sempre direi Hoje as lágrimas que rolam do meu rosto São pra dizer o quanto é maravilhoso Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto É gratidão, então receba o meu choro Hoje as lágrimas que inundam o meu rosto Sim, Senhor É pra dizer o quanto é maravilhoso Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto É gratidão, então receba o meu choro É gratidão, então receba o meu choro É gratidão, então receba o meu choro